Muito bem, Cajazeiras de região, manutenção, peças, acessórios, olha só, acessórios para o seu computador, viu? CPU, mouse e teclado, manutenção para o seu notebook, para o seu PC. Eu vou falar para você o melhor preço da cidade aqui, na Infoord. Vem comigo! Nós trabalhamos com computadores periféricos, trabalhamos na linha de automação comercial, na venda do equipamento, impressora não fiscal, monitor, toque, screen, leitores de código de barras e, entre outros, no-break, memória, processador. A especialidade hoje de vocês na área de manutenção? É notebooks, computadores, no-break, impressoras e também com a linha de CFTV, com câmeras de segurança, moto para portão, alarme, cerca elétrica, DVR. Muito bem, Kennedy, hoje, por exemplo, eu vou montar uma máquina de jogo para o meu filho. Eu procuro a Infoord. Vocês têm todos os acessórios e peças necessárias para essa montagem? Sim, temos sim. Computadores games, com monitor game, gabinete game, processador Core i5, Core i3, Core i7, oitava geração, nuna geração, placa de vídeo, com várias configurações. A configuração que você quiser, a gente tem. Então fica assim, gente, olha só, uma dica. Chegou em casa cansado, ainda vai soltar o cadeado, puxar o portão? Não! Você vem aqui na Infoord e você compra o motor para o portão da sua residência. Aqui você compra a câmera de segurança, a cerca elétrica, monta o computador para o seu filho, para você, para jogar, para trabalhar. Ah, o notebook deu problema, o computador, o PC deu problema? Vem para cá, vem para a Infoord. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri